Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour, sim, eu tô muito tempo sem editar vídeo, é só que é muito chato editar as cenas antigas, e tem muitas cenas antigas, então é isso, sem enrolação, vou botar agora as cenas antigas, vou botar agora um treino do Bacon e do Chablau, eu não tava, eu esqueci porque eu não tava, mas eu só não tava, e é isso. Fui, mano. E agora, um pouquinho do autismo do Bacon. Senhoras e senhores, muito bem vindos ao Picasso Parkour, estamos aqui com quem? Com Deus, Deus que se manifestou agora, aqui ó, num banco em Copacabana, já tive encontro com ele antigamente, só que ele não me respondeu, vou ver se agora eu consigo realmente confrontá-lo e saber as verdadeiras... Senhoras e senhores, muito bem vindos ao Picasso Parkour, estamos aqui em Copacabana, mais uma vez com quem? Com Deus, que está aqui ó, num banco em Copacabana, que eu não sei o que ele vem fazer aqui, ele deve ser sócio dessa gênese. E eu já tive encontro com ele antigamente, vou tentar mais uma vez, dessa vez tentar ter a resposta para todas as questões da humanidade, eu vou tentar fazer contato aqui com ele. Deus, Deus, eu vim em busca da verdadeira sabedoria, Deus, a realidade é só uma simulação, estamos realmente vivendo ou só existindo? Ele não me responde, ele não me responde, Deus, eu venho em busca da sabedoria divina, por favor. Foda-se, está muito sofrendo que eu estou sozinho, cara. A merda é que eu não consigo achar a saída. Isso aqui funciona de verdade. Caralho. Eu estou indo embora então, hein? Caralho. Não estou vendo porra nenhuma. Caralho. Puta que pariu. Não, mas já aconteceu várias vezes aqui, sabe o que acontece? Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Eu sou o Picasso Parkour e estou aqui em Copacabana, na entrada de um banco. Encontrando quem? Deus, o todo criador que se manifesta aqui ó, na sua forma divina. E vou tentar aqui responder todas as questões da humanidade, ver se ele consegue falar comigo. Já que bem, tem uns dois mil anos que eu não falo a porra nenhuma, desde aquela tábua que ele mandou lá, que tem mais de dois mil na verdade. Então, vamos lá. Eu não sei qual é o que eu queria. Estou adentrando em um ambiente divino. Você sinta aqui a aura. Eu creio estar no céu. Ou não mais em uma agência de banco como eu deveria estar. Vou tentar aqui mais uma vez. Deus! Caralho, eu recebi meio o doce de sabedoria, velho. Essa é a resposta dele pra tudo. Ele fica cheando aí. Ele anda pra você que saísa. Foda-se! Valeu, valeu! Então, no dia seguinte disso, eu fui pro Aterro com o Xablau e com o Bacon. Eu tô com um joelho meio zoado. E aí, desde essa data, que é dia 9 de setembro, eu tô tentando fazer uns treinos mais suaves. Então, eu só fiz uns flowzinhos no Atio. E aí, eu tô tentando fazer uns treinos mais suaves. Ah, vou botar aqui também um vídeo que a gente fez das camisas da Picasso. Quem tiver interessado, é só mandar mensagem no direct lá do Instagram. Eu vou deixar aqui, ó. E é isso. Apoie a gente comprando camisa que vai ser brabo. Então, agora vamos pro outro dia. Nesse outro dia, a gente foi pra Ponte da Urca. E... Então, o que eu me lembro, vamos para a Ponte da Urca. Então, a gente veio pra Ponte da Urca. Eu vou mostrar aqui o print das mensagens. Xablau prometendo fazer Fnatico Meia. Eu prometendo fazer Questão Ifu. Cara, tava muito tempo afim de fazer Questão Ifu. Então, é isso, cara. Vê as cenas aí e vê o que rolou, mano. Vai, vamos? Bora, conseguiu, conseguiu. Tá rolando? Tá rolando. É, acho que é boa. Aí, caralho. UOOOOOO! Que putz! Caralho! 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 Não, a treta é pirueta mesmo, não consegui completar, mas ela vai gerar em pé, tá ligado? Eu acho que eu podia ter empurrado mais tempo do que eu empurrei. Então, só orientando vocês, está nesse drama do que achei full a tempão, eu joguei agora pra ver qual era. Eu consegui garantir o giro, mas a pirueta foi só uma merda, eu acho que eu empurrei muito pouco, eu vou tentar empurrar mais, tomara que dê tudo certo. E é isso aí. Só puxar essa porra pra cá sim, cara. Tá. Fez boa? Aham. Caralho! Foi bombar, caralho! Foi muito bom, vai tomando o cu, cara! Caralho, como é que deu certo, gente! Ai, não foi bom pra expirar não, mané! Porra! Se isso foi pra expirar... Foi? Porra! Aspirador de água! Caralho! Consegue, moleque! Porra! Visualizou pra caralho essa porra já, né, cara? Visualizei! Estou com tido, negão! Boa, estou com tido! 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 Estou com tido, chablau! Estou com tido, chablau, é nóis! Peraí que tem medo agora do caralho! Ai que medo do caralho! Ai que medo do caralho! Ai que medo do caralho! Lá vai! Ai que medo do caralho! Peraí, última testada pra subir aqui, dá muito medo dessa subida, cara! Eu tô muito fraco, mas eu preciso... Não tá indo, cara! Silente, silente! Tô com concentração! Peraí, agora me perdi! Ah merda! Agora vai, juro, juro! Ok! Porra, tá bom pra caralho isso, cara! Tá bom pra caralho! Tá bom pra caralho! Tá de boa, vai! Caralho! Gravei mal pra caralho, mas aí! Pode ir, chablau! Pode ir, chablau! Que pra caralho! Porra, chablau! A da puta! Aê, moleque! Porra! Caralho, cara! Ele veio, cara! Eu não acredito, nega! Eu não acredito! Ô, Chablau! Por aqui é muito fácil, cara! Chablau, tem uns lugares muito fácil por aí não! Ô, Chablau, tem uns lugares baixos pra subir, cara! Tem um degrauzinho aqui embaixo! Vai chutar minha rola, cara! Tá que tá! Eu vou ter que comentar sobre isso aqui, Chablau fica parado! Aí ele não chega aqui e nem pulou da ponte uma vez, moleque! Fez nem um mortal pra trás, cara! Nem... Nem... Nem um... Um monkey vault aqui, tá ligado? O moleque me chega e já manda o Francisco meio beca e não foda-se! Caralho! Foi muito bom, porra! Caralho, Chablau! Foi bom pra caralho! Não acho que forte não! Caralho! Porra, moleque! Caralho, moleque! Mas parabéns, Chablau! Caralho, moleque! Puta que pariu, cara! Caralho! Vai tomar no cu, moleque! Vou até fazer de novo! Cara, aquela tiazinha filha da puta, cara! Isso tira a concentração! Nunca falha enquanto a pessoa tá se concentrando, cara! Nunca, nunca, nunca! Fui muito feliz com o resultado, mano! Consegui... Fazer um castelo em full primeiro foi muito... Tava muito tenso, foi muito ruim! Mas eu percebi que eu errei e melhorei no segundo, muito feliz! Mano, não fiz mais nada porque, cara! É isso! Que é isso! Espero que vocês tenham gostado dessa partezinha do vídeo! Já deixa o like se você ainda não deixou, né? Então, tinha esquecido de dizer que antes da ponte da Urca a gente tinha treinado um pouco na areia Porque o Chablau queria testar o front com meia pra tentar o front com meia back na ponte E eu queria testar o monkey gainer só pra treinar o monkey gainer que fazia muito tempo que eu não fazia Então eu vou botar as cenas aí! Tchau! 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 No dia seguinte, logo depois disso, a gente foi pra Ponte da Urca de novo Porque já tava com os giros muito na base lá Tava aprendendo coisa nova como Castaway Full E a gente queria deixar mais na base os Double Então, é isso Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour Eu estou aqui hoje com a... Com o Guido E com o... Peco Cara, a gente tá num rolê bem pesado um tempo, treinando todos os dias Não tá saindo vídeo porque a gente tá treinando pra caralho mesmo E é isso, tá com vários videozinhos pra sair que nunca saem Mas bora fazer um vlog aí só pra rodar aí quando a gente termina os outros projetos É isso aí Que que é isso? Muito obrigado Pegou a velhime, Chico? Você pegou a velhime cantando? Eu saio assediado? Que? Olha só Meus corpos e as regras Se tudo der certo Vou fazer um Gainer Carpado e sei lá De prima? É De prima, chega e fala assim Ah, tem que fazer um Gainer Carpado e sei lá Eu tô seco, porra Tá de boa? Caralho! Ah, tem que fazer um Gainer Carpado e sei lá Ah, tem que fazer um Gainer Carpado e sei lá Ah, tem que fazer um Gainer Carpado e sei lá Ah, tem que fazer um Gainer Carpado e sei lá E aí Suave doeu? Não foi bom, né? Mas porra, rolou bem Caralho! Ah, cara, olha só, é a joselitagem, tá, eu não tenho ideia nenhuma, só gosto que vai dar Foi perfeito, né? Let's group tonight Música 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 Tchau, tchau. Acabou o dia. Mas é só o último armcast. É isso, galera. Acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, por favor, deixa o like, comenta alguma coisa. E, cara, se tu curtiu o real, compartilha pros seus amigos pra divulgar Picasso. Ia ser muito foda chegar a 10 mil inscritos até o final desse ano. Eu não acho que vai chegar, mas é isso. Compartilha. Vamos botar essa meta. Quero ver vocês divulgando o vídeo pra caralho. Muito obrigado por acompanhar a gente. E é isso.